Tem muita gente que vai meio que fazer mais, tentar ser mais... Malabares, vai querer fazer malabares. E malabares também. E eu tô esperto agora. Ah, velho, eu já tô bem esperto. Quem que é jogo, quem que tá comigo porque tenho afinidade mesmo. Quem que eu tenho... Tô convivendo, eu vou conviver bem com todo mundo. Interessa se votar em mim ou eu votar em uma pessoa. É, mas eu vou votar. Eu vou conviver. Agora tem sério um monte de pessoas que abriu a porta pra mim jogar. Vou jogar. E vai demorar até eu jogar todas elas pra fora. Então eu tô tranquilo. Só que é aquilo. Não adianta, eu te falei. Não adianta. Pensar no final. Não, não é isso. Não é só pensar no final. Além de a gente pensar. Passo por passo. Quem dá um passo no outro. Porque a perna. É verdade. Porque tu deu um passo no outro. Pode ter alguma pedra no caminho. Em vez de dar um passo mais esquerdo, tem que repetir o passo mais direito. Além disso, sabe o que que é? Tu não sabe. Tem gente que pode, sei lá, falar uma coisa. Tá entendendo? Mas daí eu creio que vai se dar mal. Lá fora a galera vai ver isso. Isso daí a galera não gosta. Então, quando a pessoa vem me falar coisa pra mim e eu sei que ela tá falando outra, melhor é impossível. Eu acho melhor é impossível. Faço parte do meu jogo que ela vem me prometer. Não prometo coisa. Não fico prometendo coisa pra todo mundo. Não quero ser amigo de todo mundo. Tô fazendo a minha, velho. E vou um por um, eu vou pegando quem que eu tenho que votar. Eu tenho três pessoas. Quatro. Que eu voto tranquilamente nessa semana. Mas tranquilamente. Com argumento e com embasamento. E por quê? E eu sei que tem grande chance de sair sem de cá. Mas pessoal não. Nada, nenhuma pessoal. Tudo jogo. Pelo conjunto. Pelo jogo. Pelo jogo. Pelo comportamento da pessoa. No jogo. Então, né? Como jogador e como pessoa também. É aquilo que eu falei. Não é pelo comportamento no jogo. É pelo comportamento geral na casa. Não é? Mas tem gente que joga de uma maneira escrota. E também é pelo jeito que joga. Tem gente que diz que não joga e tá jogando. Não, mas isso que eu tô querendo dizer. É o comportamento. Pra mim, olha só, Dorado. Pra mim, uma pessoa que fala. Ah, eu não tô jogando, não sei o quê. Mas tá. Querendo agradar gregos e romanos. Ó. Que fala uma coisa. Ah, que pelo tudo que passou. Não tem fé, não sei o quê. Mas uma coisa. Nem Jesus agradou todo mundo. Tô ligado. Tô ligado. Foi traído na terra. O rei dos reis foi traído na terra. O rei dos reis foi... E aí? Morrer como homem é o prêmio da guerra. E aí? Tá entendendo? É isso aí. Eu falei essa frase quando eu fui paredão. Eu falei. Até o rei dos reis foi traído na terra. Mas morrer como homem é o prêmio da guerra. Foda-se. Se o cara tirar a minha cabeça, eu sair com a cabeça arrastada por ali, vou lutar como homem até o final. Vou dar o máximo e não vou fazer picoim, não vou desviando da minha conduta. É aquilo que falou. Não é um milhão que vai fazer eu ficar fazendo o prêmio de trás. É lógico que não, cara. Vai ser fomfoqueiro. Vai dar de fomfoqueiro. Pô, tá maluco, cara. Mas eu tô louco pra votar, porque eu gosto no dia da votação, velho. Eu gosto. Eu gosto no dia de votar pra... Não, eu tava... Eu nem falo. Eu gosto de dia de votação, mano. Eu tenho aquele motivo, assim, escancarado. Sabe? Aquele escancarado pra eu... Sabe? Eu tive aquele... Eu tive aquele gostinho quando eu votei no Alex no confessionário. E quando eu votei com o Alex no... Como líder, que até gente vem me falar. Porra, tu falou que não sei o que é de rato covarde, não sei o que. Eu tive. Eu tive. Tu falou também. Eu fui um homem, caralho, que... Falei pra ele que eu ia votar nele e eu votei. Eu tive. Entendeu? Era mesmo que ia acontecer. Se eu... Se eu votasse no Will como líder. Ou se fosse como o bota aberto do mundo. Eu ia falar. Ou se o Will não tivesse saído. Se tivesse saído você. Ou a Lia. A Lia eu não acreditava. Eu falei pra você, na tua cara. Eu acreditava. Eu achava que fosse sair você. Ou o Will. O Will. Pelaquela parada toda que todo mundo tava achando. Da encenação. De tá, tipo... Muito sem uma opinião formada. Entendeu? E você, tu tinha o... Tu tinha um lado ruim do que? Desculpa. Tô porra de gente. No começo, tá... Ah, o Dourado. Querendo te queimar. Isso aconteceu o que? Tu reverteu a situação. Aí a gente chegou eu, Lia, a tal, o canal. A gente chegou no Dourado. Depois disso, tu mudou completamente, cara. Entendeu? Foi um ponto muito positivo pra você, ó. É de vocês também. De vocês também. Mas é aquilo, Dourado. Uma parada que eu vou te falar simples. O que aconteceu hoje. É. Eu tava lavando a louça. Um exemplo simples. Ridículo. Eu tava lavando a louça. Tinha louça pra caralho pra lavar. Aí a Fernanda saiu. Quando a gente tá lavando a louça, né? E eu tô... Ela falou, pô, mas tá perdendo dias de sol. Falei, pô, Fernanda. Tinha dentro da louça que eu lavei, sequei. Guardei. Lavei de novo. Sequei. Tô terminando de lavar. Ela, imagina, você perde um dia de sol. Falei, não, relaxa. Deixa pra lá. Você veio pra mim e falou, pô, te lembra? Falei, não, Dourado. Vai dormir, ó. Você tinha ido o quê? Você tinha feito o almoço. A Fernanda saiu, falou com a Lia. Falou alto assim. Aí a Lia foi lá, pô. Eu falei, Lia, relaxa. Ela falou, pô, mas eu não acho justo. Eu falei, olha só. Todo mundo tá aqui, ó. Porque quer, não é? Porque se alguém quisesse, não, independente, na hora de chegar assim, olha só, tem alguma coisa que você não quer? Você fala, não, não quero entrar no Big Brother. Ou seja, todo mundo é adulto. Certo. Todo mundo é adulto. O que você acha, Dourado? Queira só. Se eu tiver que lavar banheiro, se eu tiver que limpar cocô, xixi, limpar caixa d'água, limpar louça, o que for. Fazer comida. Faz que eu vou ter que ficar caçando as pessoas. Homem e mulher, você olha só, tem que fazer comida e tem que... De jeito nenhum. Cada um tem a sua consciência, não tem? Claro. É uma coisa simples. Mas tu entendeu o que tu tá querendo comparar? Claro. Então. Ficar se escondendo. Cada um faz o... É exatamente aí. Pronto. Resumiu. Vai ficar se escondendo? Onde os carros estão estacionados... A Lia tá muito bêbora. Andando por tuas partes escuras, tuas pernas... Tá tipo a Morango. Por quê? A Lia. E quem tá tomando conta dela? A Morango. Onde é que elas tão? A Lia tava tomando banho gelado agora. Mentira. Verdade. Caindo de bêbada. Ela vai voltar aqui daqui a pouco. Será que não é mais ainda? Não é mais ainda. As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. Mas tudo bem ser quando for santo e diz. Da minha frente que agora eu quero ver. Seus atos... Seus atos... Que que é isso aí? Nugget? Ah não. Doce. Calça virada. Vou comer mais um pudim, eu acho. Sai da minha frente que agora eu quero ver. Vou comer mais um pudim, eu vou comer mais um pudim, eu vou comer mais um pudim, eu vou comer mais um pudim. O chão... O chão! O chão! O chão! O chão! O chão! Ela não tá bebendo quase nada mais Tá sobrando penca de gás Olha a cachaçinha Tinha dois barris de cachaça Bebi o que não bebia Até rodar ele Beidei agora Bebi o que não bebia